Pega esse moleque aqui, vamos pra cima, aí. Vamos ver essa verdinha aqui que vai arrumar. Muita pipa no outro cenário. Pega e pique, vai cortando, já fiz muito isso. Tô desesperando. Tente-se, 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 tente-se. É, tente-se. Muita pipa, tente-se. Passe-se. Mais uma camada. Passe-se. Ai, eu vou os moleques, tente-se. Vem aí, cara. Ainda tá aí. Fica-ma, tente-se. Ai, eles ficam que devem ir. Tira no alto mesmo, né? Tire no alto mesmo. Tire no chai, ó. Tire aqui, Aline, do bambuano. Espero agora resistir. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Ó, fica a mão preta, eu quero que eu laçar mais longe. Aí, onde está aquela chocorida? Tá bom, não. Caiu. Caraca, né? Ah, não, cara. Muito ruim. E até muito ruim. É, a manivela. Os malucos estão lá embaixo da manivela, lá. Tá vindo aqui na mão já, filho. Tá na mão verde? Não, tem mania. Sério, né? O cenário. Tá maluco, mas é muito top. O Pipinha ali, ó. Fazendo um juntamento na preta. Vamos ver o que vai arrumar ali. Tudo quanto é lugar, estou subindo a pipa. Ali, é muita pipa, mano. Olha isso aqui. Vamos lá, cara. Não tem certeza que fez balão, seu gatinho. Tá aí, não foi. Vamos ver se o meu nozinho vai parar. Ah, aí, sim. Vai. Vai. Cortou, cortei, cortei. Cortou. Ah, que que é isso, essa daí? Quem estica? Vai ganhar essa turma. Vai pra cá, vem pra cá. Vai, pega o espelho normal. Aí, vai. E vai puxar errado. Tô vendo? Verdinha vai descer nele. Pô, cara, pergou na minha raiva. Pô, pergou na minha raiva. Vai, vem raiva. É só insistir, ó. Ó, só insistir, ó. Que que é isso, boa, mestre? Cruzaço de novo. Aulas? A de baixo aí, ó. Vai pra cima aqui, hein, mestre? Vai pra cima da pipa. Ah, olha ali. Sai da... Você tá vendo que tá girando? Tá vendo a ver aqui, não tá? Aí, como é que o bicho tá pegando, rapaziada? Tá maluco, hein? Muita pipa, meu irmão. Aí. Rosinha contra a cinza ali. Vamos ver que eles vão arrumar. E a rosa tá dando mole, hein? Ih, tá afrouxando muito ali. Vai, garoto! Que isso? Cortou, mano. Aqui. Aqui dentro, mano. Ó. Olha, a amarela bateu. Ó, ninguém vendo, ó. Ó. Ó, a amarela aqui. Amarela passando. Acho que todo mundo vai pegar aqui da laje, lá. Uma parou. O outro pegou. Tirou onda. E já vai jogar pro alto, hein? Embolou a rabiola. Lá embaixo, como é que tá? O bicho pegando de verdade, hein? Tá maluco, meu irmão. Ó. Eita. Eita. Manivela. Manivela só bateu, hein? Puts. Olha a porra. Muita pipa, olha isso. Tá maluco, velho. Muita pipa. Tá maluco, meu irmão. Pega essa branquinha aqui, ó. Vê que ela vai arrumar. A pipa aqui. Deixa o moleque botando alto ali. Eita. Já bateu. Aqui. Já bateu, ó. Mais uma aqui. Amarelinha. Vai parar, ó. Ih, mano. Deu mole, velho. Foi a parar. Bateu. Ó o menorzinho aqui botando na rua, ó. Vê que ele vai arrumar. Aí, que imagem sensacional, hein? Tá maluco, mano. Olha isso. Sensacional essa imagem. Pô. Muito top. Acho que essa amarelinha tá contra a verdinha ali. Vamos ver o que eles vão arrumar, hein. Galera aqui também. O da laje. Todo mundo aqui, né? Na verdade. Contra. O verdinho botou no alto também. Os outros moleques botando no alto ali também. É claro que vai todo... Ó. Caraca, mano. É que tá subindo ali. Que doideira. Acho que era do Breninho, mano. O verdinho vai dar um arrancão, ó. Ih, deu mole. Morcegou. No puxão. Ué. Ih, bateu. Caiu, mano. Deu mole, é tchau. Deu mole, é tchau. Rapaz. Muita gente colocando no alto dali, hein. Ó. Ó a verdinha. Verdinha amarela de novo, ó. Vamos ver o que eles vão arrumar. Eita, eu tô subindo aqui. Eita. Deu até uma cambalhota, mano. Eita. Nossa senhora. O outro maluco botando dali também, ó. Azulzinha lá, ó. Nossa senhora. A verde brincou ali agora, hein. Tá maluco. Tá maluco. Aí, ó. A linha aqui. Geral colocando no alto de novo. A rapaziada ali jogando no alto. Pronto, também. Salve pra galera que tá sempre representando em todos os lugares. Ó, eu vou mostrar o cenário pra vocês, rapaziada. Olha esse cenário. É coisa de maluco, velho. Coisa de maluco. Na moral, é muito maneiro. Petrópolis é bonito demais, mano. Pronto. Olha, tem pipa, ó. Aqui. Aqui. Mais pra cima. Pro lado. Um pouquinho mais pra cima. Pra cá. Pra cá. Aqui. Ó. Eles vão laçar aqui agora. Esse verdinho. As canoinhas tão dando linha. Acho que... Esses daqui também vão... Laçar ali. Ih, ela caiu, hein. Oitcha. Oitcha, velho. Eita, velho. Eita, velho. Aqui o bicho vai pegar aqui, ó. Esses dois aqui. Ó. Pretinha com a verde. A amarela também tá, hein. A verdinha tá demais, hein. Ó. Ó. Levou. A verde lá atrás, ó. Caiu aqui. Ó a verdinha levando todo mundo de novo, ó. Ó. Eita. Dessa vez a amarela conseguiu levar. Amarelinha tirou onda. Esse maluco aqui. Ó os caras pegando. Ó os caras pegando. Oitau anda, velho. E o bicho não para, meu irmão. É muita coisa. Ó. A roxinha tá contra eles ali amarela, ó. Vamos ver. Olha lá embaixo como é que tá. Muita pipa, maluco. Tá doido. Olha os dois aqui de novo, ó. Amarelinha. A preta tá só esperando pra passar também, ó. Isso aqui eu tô vendo. Agora ficou bonito, ó. Ó, ó. Toma. Amarela cortou. Agora amarela vai pra cima da preta. A preta tá sem pressão, ó. Caraca, cortou, mané. Rapaz. A verdinha, ó. E a verdinha tá tentando parar, mané. Olha lá. Pior que aparou. Aparou, mané. Olha lá. Conseguiu aparar, rapaz. Pô. Tirou onda, hein. Pô. Maluco ali, tirou onda, mano. Tirou onda. Rapaziada, vou ficando por aqui. Tamo junto. E até o próximo vídeo aí. Pipão subiu, hein. Pipão subiu. Tamo junto aí, rapaziada. Deixa o like aí, comenta e compartilha. Valeu? Tamo junto. É o Nilo Design, compadre.